Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha Crônica Eletrônica aqui do Outro Lado da Notícia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre televisão. É, eu acho esse assunto palpitante, principalmente porque hoje é um dia diferente na televisão brasileira. Depois de muito tempo teremos a transmissão de um jogo importante pela TV ao vivo. 21 horas tem Fla-Flu na TV aberta. É a decisão do Campeonato Carioca de Futebol 2020. Já tinha esquecido disso? Não leu em nenhum jornal? Não assistiu a chamada na Globo? Não viu a chamada na Globo? Ah, não vai ver mesmo, porque o jogo vai passar no SBT. É uma coisa tão incomum o SBT passar um jogo dessa envergadura, dessa importância, porque geralmente é a Globo que passa, que o SBT, para poder transmitir esse jogo, teve que montar uma equipe às pressas. convidou o narrador, Théo José, que está numa emissora de TV a cabo, que o liberou e ele aceitou o convite para narrar o jogo e convidou alguns jogadores, ex-jogadores do Flamengo, do Fluminense, para preparar a sua equipe aí de transmissão desse jogo único a partir das 9 horas da noite, Fla-Flu no SBT. Mas e depois desse Fla-Flu? Como é que vai ficar a situação do futebol na TV? Eu quero te perguntar uma coisa. Queria que você desse a sua opinião sincera. Estamos em época de pandemia, né? Época de pandemia não tem torcida, não pode haver aglomeração. Então, o futebol acaba se tornando, em razão de tudo isso, um produto quase que exclusivo, ainda mais exclusivo de televisão. Futebol hoje é só na televisão. E aí eu acho que faz falta esse barulho aqui, ó. Futebol sem torcida, Maracanã vazio, é coisa de louco. Mas é por causa da pandemia. O que você acha? Você acha que o fato de o futebol ser exclusivo da televisão é motivo para bola cheia ou para bola murcha? Dê a sua opinião aí embaixo, nos comentários, tá? Porque eu sei que o basquete americano, por exemplo, é um produto que tem tudo a ver com a televisão já há muitos anos. Mas os ginásios sempre estão cheios. A não ser agora, por causa do coronavírus. Mas é comum o americano relacionar os jogos da NBA com a televisão. É um produto de televisão. Mas será que a gente quer isso para o nosso futebol? E quem será o campeão hoje? Campeão de audiência? Globo com filme ou SBT com o Fla-Flu? E quem vai ser o grande campeão carioca, que é o que mais interessa? Flamengo ou Fluminense? Seja como for, vai fazer uma falta danada. O barulho da torcida. Vitor Júnior, do outro lado da torcida. Do outro lado da notícia.